Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas metas literárias para o mês de agosto. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar que está terminando a semana de mega oferta na Amazon, que vai até o dia 3 de agosto, sexta-feira. Se você ainda estiver assistindo até essa data, ainda dá tempo de aproveitar e eu vou deixar o link para a mega oferta aqui embaixo. Eu vou colocar esse vídeo no ar ou na quinta ou na sexta, então dependendo, temos aí um ou dois dias ainda para aproveitar. Oferta de alâmpago, ofertas gerais, então dá uma olhada lá no site. Tudo que eu mencionar aqui neste vídeo vai estar no box de informações e eu sei que pelo menos um dos livros está na mega oferta, então se você se interessar por algo, os links estão todos aqui no box. E lembrando que comprando por esses links, vocês ajudam muito o canal. Então hoje eu vou contar para vocês quais são os livros que eu pretendo ler em agosto, alguns desses livros, porque sempre entra uma coisa no meio, sempre muda alguma coisinha. E eu vou começar mais uma vez com os projetos do canal. Então, a Agatha Christie, claro, sempre está presente. E o livro do mês de agosto é Pô, a Roupa é de uma Cliente, que é um livro que eu já li há uns 10 anos. Eu li muitos livros de Agatha Christie em 2008, sério. Eu acho que o que influenciou foi que em 2008 foi um ano em que eu comecei a trabalhar, aqueles primeiros empregos, sabe? Então eu tinha um salário e eu comprava muitos livros. Eu passei a comprar os livros que eu queria e muitos deles eram de Agatha Christie. Eu saí comprando vários e lendo vários. Então, Pô, a Roupa é de um Cliente será a leitura certa de agosto. E já deixo o convite também pra quem quiser ler junto com a gente. No final do mês, sai vídeo. Outro projeto do canal, As Crônicas de Nárnia, eu tô hoje, é dia 31 de julho, e eu tô terminando de ler O Sobrinho do Mago. Eu comecei ontem, é bem rapidinho, tô gostando muito. E logo mais sai vídeo sobre O Sobrinho do Mago. Pra agosto, nós vamos ler, né, todos que estão participando do projeto, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é a segunda crônica das Crônicas de Nárnia. Uma leitura que eu compartilhei com vocês nos stories, que eu acabei de começar a ler e pretendo ler ao longo do mês de agosto e setembro, eu fiz uma programaçãozinha dessa leitura pra ler. Eu não fiz exatamente um projeto de leitura desse livro, gente. Esse livro está nas minhas metas há muito tempo, e o que eu fiz foi fazer um cronograma pra me organizar melhor e pra colocar essa leitura no meio de outras, de forma que eu possa ler aos poucos, sabe, ao longo das semanas. Então eu separei uma meta semanal para mim. Se alguém quiser saber qual é esse cronograma, essas metas semanais, eu vou deixar aqui embaixo no box. E fiquem à vontade também, se quiserem seguir. Vou adorar também saber que outras pessoas estão lendo e a gente compartilhar algumas ideias. Eu vou compartilhar essa leitura à medida que eu for lendo lá nos stories. Eu não pretendo fazer vídeos no canal. No final do livro, eu venho aqui e gravo um vídeo só pra ele, compartilhando com vocês tudo que eu achei. E eu me dei conta que eu ainda não mencionei qual é o livro. Mas relevem esse fato. O livro é Grandes Esperanças, do Charles Dickens, que estava nas minhas metas anuais há um bom tempo. Eu sempre coloco nas metas anuais e eu pensei, deste ano não passa. Então eu já fiz um cronograma, já anotei o cronograma, compartilhei o cronograma nos stories. Se você não segue nos stories, o link está sempre aqui embaixo. E agora, ó, separei até aqui em cima por semana. Todas essas separações aqui são leituras semanais, que dá mais ou menos umas 70 páginas por semana, que no final das contas é 10 páginas por dia. Pra mim é uma forma muito boa de me organizar, porque como eu sempre estou lendo outros livros, então eu consigo colocar isso no meio e ainda continuar lendo outros. Então fiz essa separação aqui certinha e vou seguindo aí ao longo do mês de agosto e setembro. Então em agosto eu pretendo ler mais ou menos a metade do livro, né? Umas 300 e poucas páginas e terminar de ler em setembro. Bom, uma leitura que eu falei pra vocês, que eu faria em julho lá nos stories, eu fiz uma enquetezinha pra vocês escolherem a próxima leitura entre dois livros, né? Dois livros de ficção científica que eu queria ler muito. E infelizmente eu não consegui encaixar nas leituras de julho. Julho foi um mês bem produtivo, eu acho que eu li uns 10 livros ou mais, mas eu não consegui colocar isso no meio, então peço desculpas, porque eu falei que eu ia fazer em julho e não fiz. Mas agora em agosto eu vou ler esse livro, é uma prioridade aí nas metas, na lista de leituras, que é um livro que eu quero muito, muito ler, de um autor que eu adoro, com um tema que eu adoro, que é o Enigma de Andrômeda do Michael Krypton. Então essa será uma das minhas próximas leituras, podem aguardar vídeo aqui no canal. O outro livro da Enquete era Coeira Lunar, que eu também pretendo ler, né? Só não vai ser próximas leituras, vou deixar um pouquinho pra depois. Mas eu tô muito curiosa por essas duas leituras. E esse aqui tem toda essa vibe, assim, de mistério com ficção científica, né? Já que um satélite espacial traz para a Terra um misterioso e letal elemento. Fala que se os cientistas não descobrirem rapidamente como agir, uma catástrofe mundial sem antecedentes pode acabar acontecendo. E achei a ideia desse livro muito legal, e eu adoro a escrita, a narrativa do autor. Então já sei que eu posso esperar uma coisa boa, sabe? Tô bem empolgada. Bom, e dois livros que eu com certeza vou ler em agosto, a convite dos autores. Um deles é O Suicida do Corpo Fechado, do Vitor Neves Souza, que é Recifense também, é daqui de Recife, né? É da mesma cidade em que eu moro e que eu nasci. E eu tô louca pra ler esse livro e parece muito interessante. Eu acho que ele tem até uma pegada talvez um pouco cômica. É sobre um personagem que se chama Emílio, uma pobre alma que tenta, luta, esforça-se e ainda assim consegue tudo menos morrer. Ele descobre que ele tem o corpo fechado, né? Ele não consegue morrer. Teve um bate-papo do Dia do Escritor, que foi dia 25 de julho, aqui em Boa Viagem, no Café Vicália. Até passei isso pra vocês pelo Stories. E o Vitor era um dos autores presentes do bate-papo. Foi lá que ele me entregou o livro. Eu fiquei ainda mais curiosa, assim, depois de bate-papo para ler o livro. Uma das autoras também presentes foi a Luísa Berardi, do livro Nas Montanhas de Marrocos. Eu adorei conhecer a Luísa. Finalmente peguei meu autógrafo e ir Nas Montanhas de Marrocos. Se você ainda não conhece o livro, eu vou deixar aqui nos cards em cima. Já sai o vídeo no canal, no comecinho do ano. E é um romance de época incrível. Entrou nos meus romances de época favoritos. Então dá uma olhada lá. Bom, e o próximo livro que eu vou começar a ler, depois de eu terminar As Trônicas de Nárnia, que eu pretendo terminar de ler hoje, então também é um dos próximos vídeos do canal, é o livro Questão de Honra, do autor Yuri Belov. É um thriller de espionagem e eu gosto muito do gênero. Então é aquele negócio meio cheio de aventuras e reviravoltas. E o personagem é o Tristan Drake, o ex-oficial das Forças Especiais Britânicas, que também atuou no M6, nos tempos da Guerra Fria. É o tipo de livro que eu já espero um monte de segredos, traições e reviravoltas. Eu adoro essa pegada de trilha de espionagem, tanto em livro quanto em filme. Então logo mais eu volto aqui no canal também e comento com vocês o que eu achei do livro do Yuri. Bom, gente, é isso. Esses foram os seis livros que eu separei aqui para leitura em agosto. Claro, outra coisa pode entrar aqui no meio. Enfim, vocês já sabem como funciona. Mas eu tô bem empolgada pra fazer essas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai sair vídeo no canal de todos esses livros. Vocês podem aguardar aí com o passar das semanas, claro, mas sai. Conta aqui embaixo nos comentários quais são as suas metas para este mês, o que você anda lendo. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Adoro essa troca de ideia com vocês. Já mencionei isso várias vezes, mas é uma das minhas partes favoritas de produzir conteúdo pra internet. Todos os links de tudo que eu mencionei vão estar aqui no box de informações do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir. se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.